Oi, Tio Matheus. Oi, Tio Matheus. Oi, Nina. Feliz Natal pra você também. Feliz Natal pra você também. O que que o Papai Noel vai te trazer? Nada, Papai Noel não existe, Nina. Vai lá. É, casamento. Tani. Oi, Matheus. Feliz Natal. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. O Papai Noel chegou. Tô com o saco cheio de presente pra ti. Sério? Vou ganhar presente? Vai, tem que pegar no saco pra ganhar. Dani, onde tu vai passar a ceia? Não sei, pai, ainda não sei. Vão lá pra casa, botar o peru pra assar. Deus! Feliz Natal, Dani. Feliz Natal, Dani. Ei? Fala, casamento. Há um pouco de verdade nisso tudo. Ah, se tivesse, viu, casamento. Como é que tá? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tudo bem? Tá tranquilo, casamento? Não de você. Eu tô preocupado. Com o que, rapaz? Hoje, na ceia de Natal, minha tia veio dar uma notícia pra gente. Que a minha prima engravidou. Ah, bom. Minha prima engravidou e minha tia foi contar pra gente como é que foi. Que a menina nova... Então, como é que foi? Só se engravida de uma maneira. Pois é, mas... Minha tia, minha tia... Não, tem moleque engravida na tampa da privada, casamento. É. E papai não existe. Aí, Casalberto, a tia contando, falou que a menina falou com 17 anos, 18 anos. Puxa, é muito cedo. 18 anos, 17 pra 18, mas ela já tinha completado 18, que já é de maior, né? É. Tem que falar que é 18, mas aí... 18 anos, a tia falou que... Que a menina falou... Mãe, eu vou... Eu vou... Vou com... Com o Robertinho no cinema. Ela falou... Não, minha filha. Não vá, não. O cinema é 30 quilômetros daqui. E vocês vão de dia e vão voltar de noite. O problema não é na ida. O problema é na volta. Não, mãe, mas o Robertinho... Ele é tão bonzinho, o Robertinho. Ele nunca... Ele nunca... Ele nunca mexeu comigo, mãe. Deixa eu ir. Ela falou... Tá bom, minha filha. Vá. Aí não tem outra, né? Um mês depois, a menina é grávida. Aí a minha tia sentou com ela e falou... Minha filha, eu lhe falei... Como é que foi? Foi na ida ou foi na volta? Ela falou... Mãe, eu não sei porque ele ia, voltava e ia. Não tem... Eu... Ai, meu Deus. E no Natal, Casalberto, o povo gosta de... De se abrir. As pessoas gostam de se entregar. Aquela mesona cheia de gente. E tava... Porque fica vovô e vovó na ponta. Aí vovó comentou com vovô. Mantenou. O quê, meu amor? Eu... Eu... Eu só tenho uma bufa silenciosa aqui. O que é que a gente faz? Ele falou... Vamos trocar seu aparelho de surdez. O... 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 E na... E na ceia, todo mundo sentado. Aí, meu primo. Pegou... Uma taça. De champanhe. Aí... Na ceia de pobre, aquela champanhe de maçã, sabe aquela? Que é a garrafa verde. Verde. Aquela garrafa verde reciclada e uma maçã deste tamanho no rosto. eu me esqueci de comprar champanhe pra você falar mas tu já tomou desse champanhe? não tu começa a tomar ele já vem com gosto e dor de cabeça aí casal meu primo pegou aquela taça de champanhe que é de plástico aquela taça que a gente roubou no casamento da prima aliás teve um ano que tu levou a gente pra jantar na tua casa no final tu serviu pra gente um monte de talher de prata de não sei o que bonito no outro ano era tudo de plástico por que cara? cortes, cortes cortes de lançamento foi porque o pessoal tava levando embora levaram até prato vou levar pra minha mãe um pouquinho uma minha irmã teve gente que alimentou a família uma semana mas mais legal o Rafa Dura que ainda pediu quatro pizzas pra levar eu queria saber quanto custava aquela casa ele é avaliado lembra disso? lembra? como que eu tenho que... casalberta essa casa aqui vale um tentão vale não ah 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 se a gente pudesse falar as coisas ah aí ele pegou a tacinha de plástico casalberta pegou a tacinha de plástico com aquele champanhe ruim e bateu família quero avisar pra vocês nessa noite de natal que eu sou gay bela noite bela noite aí vovô tava comendo peru ele olhou pra ele e falou sim e a novidade? qual é? aí meu tio que tava do lado o pai dele olhou pra mim e falou meu filho você tem um bom emprego? falou não você leva os seus amigos para passear no litoral? não você tem um apartamento? mora sozinho? não você tem um carro importado? não você tem um namorado? forte, musculoso que faz figuração na praça? ele falou não então você não é gay você é um viadinho comum eu tô indo embora mas eu tô por aí soltando a boca